Fala meu povo, ótimo dia, ótima tarde pra você, ótima noite pra você que está chegando aqui em nosso canal, gente, se inscrevendo aí, deixando seu like, seu comentário, gente, na feira do jeans em Toritama, você confere aqui então, ótimos fornecedores, estamos aqui no setor dois, trazendo pra você aqui então, EW Kids, pessoal, EW Kids, olha, já pedindo pra você então, fortalecer o nosso canal, deixa seu like aí, deixa seu comentário, tá certo? Abração pra você aí do Marcos Ferreira e toda a turma aqui então, sempre, sempre abraçando a você aí de todo o Brasil, olha só pessoal, estou trazendo aqui pra você, EW Kids, pra você então que está chegando aí então, vamos conferir aqui ó, EW Kids, está aqui, os vestibinhos, está o preço de quanto? 10 no atacado, 10 no atacado, não é isso? A partir de 10 peças no atacado, e no varejo é quanto? 12, 12 reais pessoal, no varejo, 10 no atacado, a partir de 10 peças, esse aqui também? Veste até que tamanho a mercadoria? Tão mesmo? 2, 4, 6, esse conjuntinho aqui está quanto? 10 no atacado, 12 no varejo, qualquer peça aqui é 10 no atacado e 12 no varejo, não é isso? O shortinho está quanto? 10, 17 reais, short jeans aí, olha só pessoal, short jeans aí, veste até que tamanho aí desse short? 1 a 8 1 a 8, pessoal, 1 a 8 aí, a gente então veste aí, está certo? Olha só aqui ó, as blusinhas aqui, os conjuntinhos aí, 10 no atacado, beleza? 10 no atacado e 12 reais no varejo, olha só a variedade aqui pra você aqui então, desse fornecedor, que está aqui esperando você, no setor 2, vocês estão de Caruaru, não é isso? Tem box lá também? Não, só aqui Tem não, só aqui né? Faz entrega nas discussões? Vai A partir de quantas peças? Dez 10 Caruaru e Santa Cruz? 10 o quê? Que 10 sentido é? É Bote 3, 3 e 4 Vamos aqui pessoal, olha só, o contato já aqui então pra você, faz entrega em Santa Cruz também? Tudo, Caruaru, Toritama e Santa Cruz Olha só gente, 0819-9137-2037, estamos aqui no setor 6, Rua B, Box 33, aqui em Toritama, no setor 2, EW Kids, está esperando você aqui então, e fazendo entregas aí então pra todo o Brasil aí, nas discussões, beleza? Olha, conjuntos, vestidos, shorts e jeans ali também, tá certo? Então pra você que está chegando aqui em nosso canal, a gente abraça você aí sempre, sempre, agradecendo aí pelo carinho Pessoal, compartilha nossos vídeos aí, deixa likes e comentários, tá certo? A gente está abraçando aí então a você, que está sempre aí deixando seu like, seu comentário também e se inscrevendo pessoal, se inscreve aí Compartilha nossos vídeos que a gente abraça você sempre, sempre Olha, deixa eu abraçar aqui o Magai Vetuber, o Dinho Oliveira, o Rony do canal Feira do Jeans Toritama Os cara da porteira também, o Nildo na Feira do Jeans, o Ernest JT, o Damião da Engenhoca Caseira O Magai Vetuber, abraçar aqui também o Bacana Curioso, todo o pessoal aqui Gente, esse fornecedor está aqui no setor 2, esperando você com essas lindas peças, mercadorias aí então Pra você aqui, tá certo? E o canal Vendas Toritama e Região com Marcos Ferreira trazendo pra você Esse fornecedor top, está esperando você aqui, tá bom? Abração então aí pra você de todo o Brasil, sucesso sempre, sempre Mais um fornecedor pra você no canal Vendas Toritama e Região